E no vídeo de hoje vamos mostrar como foi e quanto custou visitar o Farol Santander em São Paulo. Conhecemos também o bairro da Liberdade, conhecido como o maior reduto da comunidade japonesa fora do Japão. E visitamos a padaria mais antiga do Brasil. Então, já faça sua inscrição no canal, curte, comenta, compartilha e nos siga nas nossas redes sociais no arroba casal com conteúdo. Simbora pro vídeo! Então galera, vamos falar um pouquinho aqui dos valores das entradas. Mas a inteira, ela tá custando 40 reais. E aí você tem acesso a tudo isso aqui, ó. Tá no roteirinho aqui, que tem um papel disponível ali, explicando todos os andares. Exatamente. E tem a opção de meia, pelo que eu vi ali, é pra quem é professor, enfim, estudante, acho que idoso também. Então você pode fazer o pagamento no cartão de crédito, se eu não me engano, acho que Pix também. E é isso, né amor? Então vamos embora, porque a gente tá muito ansioso. São vários andares. Pra poder, né, trazer aqui esse conteúdo pra vocês e ao mesmo tempo, né, a gente poder, é... Cara, se divertir. E é isso. Vamos embora? Então galera, já estamos aqui na nossa primeira parada. E daqui você tem uma vista da cidade de São Paulo. Ó, vou falar pra vocês, ó. Muito bonita. O espaço aqui, ó, é assim, é bem curtinho, tá vendo? Lado de cá também. A gente tá aguardando aqui, que eu quero dar uma olhada aqui por esse binópolis. Olha que legal, gente. Surreal. E aí amor, o que que você tá vendo daí? Um monte de pessoas. Dá pra ver pertinho? Dá. Dá pra ver os carros passando. As pessoas. E aí? É bem... Interessante, né? É um zoom bem grande. Aqui, ó. Olha que legal. Ok, vem. Aqui, vem. Olha isso. Pois sou eu, hein. Também quero ver. Aqui, ó. Olha isso, gente. Eu errei? Quero ver pelo binóculo. Caraca, tem um alcance surreal. Segue ver pertinho. Caraca. Olha lá, mozão olhando. Se mirar ali nos prédios, você consegue ver até as pessoas dentro de casa. Depois de sair ali do binóculos, ó. A gente percebeu que cada bolinha dessa representa um lugar aqui em São Paulo, né? Nesse caso aqui, agora é a Secretaria da Fazenda. Então, provavelmente é aquele prédio ali, ó. Que ele fica bem no centro aqui da onde a gente tá. Pra ali, ó. Tem o Palácio das Indústrias. Então, assim, cada bolinha dessa representa um lugar específico aqui da cidade de São Paulo. Agora a gente vai continuar aqui, né amor? A nossa caminhada aqui pra poder estar mostrando pra vocês mais espaços aqui. Então, pessoal, aqui, ó. É a parte do café do farol. Tá vendo, ó. Aqui você pode estar fazendo... Tomando aquele cafezinho. Até porque o horário de funcionamento aqui, se eu não me engano, é de 9 às 20 horas. E funciona de terça a domingo. Então, ó. Tem esse lado de cá também. Enfim, é um espaço bem amplo. Tem um segundo andar aqui, ó. Muito bacana. Deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Pra poder mostrar pra vocês. Ó. Aqui tem espaço aqui. Tem ali. E tem uma escadinha que vai lá pro segundo andar. Fora que o lado de cá, ó. Também tem uma outra saída aqui. Que você pode estar, né, observando um outro lado aqui de São Paulo. Deixa eu entrar aqui. Olha que legal. A ideia é praticamente a mesma, tá vendo? Aqui também tem essas bolinhas aqui, ó. Inclusive, daqui você consegue ver o viaduto de Santa Efigênia. Olha que legal. E daqui você consegue ver mais... Olha que bacana aqui. Acho que é pra você tentar escutar um pouco do que acontece lá. É... Do lado de fora aqui. Do terrácio. Vou andar mais um pouquinho aqui, ó. Olha que legal. Daqui dá pra ver o mercado municipal. Fica bem pertinho daqui. Olha lá, ó. Inclusive, de repente, a gente vai dar até lá uma passada lá. Aproveita que a gente tá aqui. Olha que lindo, gente. Vista panorâmica. De uma outra parte do... Da cidade de São Paulo. Então, é isso. E aí, amor? O que dá pra escutar aí? Dá pra escutar direitinho você. É mesmo? Fala aí. Falou. Ó, dá pra girar, olha. Mas você consegue escutar outras coisas? Consegue escutar um monte de coisas, sim. Mas é o barulho daqui ou o barulho lá de fora? É o barulho daqui. É mais daqui, né? Só que mais alto. Mas ele fica o quê? Amplificado, né? Muito alto. Se fala alto aqui... Ó, eu acho que você vem aqui e tenta colocar aqui. Tá, calma aí. O mozão agora tá ali, dentro. Não dá pra escutar bem alto, amor. Olha que legal. Olha que legal. E aí, galera? Vocês conseguiram ouvir aí? Olha só, Amazon. Basicamente, o som daqui com o ruidozinho do que acontece lá na rua. Vem com o casal. É interessante. Dá pra escutar bastante alto, né? Dá. Então é isso, galera. Vamos seguir aqui com a nossa visitação. Daqui a pouco a gente volta. Galera, aqui começa mais uma exposição aqui. Muito legal, porque é cercado de espelhos. E aí você tem a sensação de que isso aqui é uma coisa mais profunda, ó. Caralho, é legal pra caramba. Não adianta fugir, não. Dá pra te ver aqui, ó. Enfim. Aqui, ó. Simulou umas nuvens. Não sei se vocês vão conseguir escutar aí barulho de trovão, né? Chuva. Muito bacana. O mozão tá ali agora, ó. E aí? Chuvendo muito aí? Sabe o que é legal, ó? Tem duas ali, ó. Ó. Então, galera, chegamos aqui no 24º andar. Nos deparamos aqui com a virada sônica. Olha que legal. Provavelmente tem alguma coisa a ver com... Ruídos, né? Sensores. Olha aqui o espaço. Acho que vai ficar um pouco escuro pra vocês. Mas, enfim, ó. Só pra vocês terem uma ideia aqui. Tem várias coisas legais aqui, ó. Inclusive um negócio lá atrás que simula algum som que a gente vai descobrir daqui a pouco. Voltando, galera. Olha isso aqui, ó. Olha que legal. Tem um alto-falante aqui, ó. Simula algum som. Ou não sei se tem alguma coisa a ver com o som que tá lá. Lá do de cá tem umas caixinhas de som também. Uns microfones. Olha que massa, galera. Esse negócio girando aqui, ele emite ondas sonoras que são capazes de atingir algumas peças aqui simulando, né? Um som. Bacana demais, ó. Então, pessoal, nesse painel aqui você consegue ouvir, a cada vez que aparece um nomezinho ali, o som de diversos lugares aqui da cidade de São Paulo. Ali anteriormente apareceu um terminal, agora apareceu o terminal Vila Carrão. Então, aqui, cada lugarzinho desse, ó, você consegue escutar o som de lá. Muito bacana, né? Então, galera, descendo aqui, ó. Aqui tem um paredão com vários alto-falantes. Onde é possível escutar cada um deles uma musiquinha. Muito legal. E aqui é um espelhão, ó. Caminha pra lá. Legal, legal. Agora vamos pro 23º, né? Então, galera, chegamos aqui no 23º andar. E aqui continua a amostra virada sônica, né? A escalada do som na arte contemporânea. E como vocês podem ver, aqui já é um pouco mais iluminado. Então, vai dar pra vocês enxergarem aqui. Olha que legal. Pra simular aqui. Lado de cá, ó. Tem um painel aqui com vários recortes aqui. Legal demais. Aqui, ó, você pode estar ouvindo alguma coisa, que eu não sei o que que é. Vou andar mais um pouquinho aqui. Ali também, ó. Tem dois lugares que você pode estar colocando sua mão. Aqui já escureceu um pouco, não sei se vai dar pra ver. Mas tem como se fosse uma espreguiçadeira aqui gigante. Muito legal. Lado de cá, tem várias caixas de som simulando uma... Ah, como se fosse uma centopeia. Olha que legal. Ali tá som. E aí o espaço é esse aqui, ó. Tem duas caixinhas de som ali. Daqui a pouco nós vamos descer pra continuar o nosso tour aqui pelo farol. E vamos tentar ir no South Sky hoje, galera. Vamos lá e vamos ver como é que vai estar. Galera, chegamos ao vigésimo segundo andar. E tem uma amostra muito legal aqui, ó. Bem colorida. Muito animada. Na verdade, é lá a Fontaine. As Fantásticas Fábulas. Olha que macio. Ai, que maneiro. Olha que macio. Bonitinho. Bonitinho. Gente, muito legal, ó. Muito bacana. Criançada aqui se diverte, ó. Salta aqui um balancinho. Aqui também, ó. Deu uma tela. Muito colorido. Olha isso aqui, ó. Parece o Toad. Tem uma joaninha aqui. E aí é um espaço realmente dedicado às crianças. Olha o tamanho desse livrão aqui, ó. Muito legal. Que provavelmente conta um pouquinho aqui, né? Da exposição. Lado de cá tem um escorrego. Ah, e aqui simula tipo um teatro, ó. Que legal. Galo e a raposa. Olha. Muito bacana. imigrantes. Beijo, Mano. Ainda um pouquinho aqui. Ah, agora que eu vi, ó. Hanno. Óio de saco aqui. Parte de cá. Olha que bonito, Tom, olha que legal Aqui, ó, tem mais um espaço Aqui é legal que simula uma corrida Olha que bacana Aqui é uma porta Tupo de bola Aí, ó Legal Eu e o mozão, depois vamos ali, ó, dar uma corridinha Testei daqui Legal, né? Ambiente extremamente divertido e animado Ai, olha que maneiro Aqui, na verdade, ó Você pode movimentar, ó Como se fosse as páginas de um livro Olha que legal E aí conta, né, toda a história aqui Dá uma mostra Né? Esse daqui é o La Fontaine Vida e obra Ah, muito bacana, cara Eu gostei pra caramba E aí? Gostei Legal, né? Cara, muito animado aqui Divertido Esse daqui é o Vigai de um segundo andar Ó, pra aqui Tem mais, ó Tem uma casinha aqui, ó Ah, e você cabe ali, cara Vê? Acho que dá, hein? Não dá não? Quase, quase Se abaixar mais um pouquinho Vai Então é isso, galera Vamos continuar o nosso tour aqui Gostei muito desse espaço aqui Bem animado e muito divertido Um, dois, três e... Quem tá indo à frente? Acho que tá um bom do lado Olha a lebra Agora é a minha vez É a minha vez Ah, eu tô parando Ah, de novo Eu vou ganhar, eu vou ganhar Ganhei Ganhei Então, galera Estamos descendo aqui agora Uau Como vocês podem ver, ó Várias bonequinhos aqui Simulando um espaço que... Que legal É um espaço referente ao skate Na verdade é uma pista, né? Olha que legal Olha que legal, gente Uma pista de skate Onde você pode aqui, ó Andar Inclusive tem até uma lojinha aqui Olá, pessoal Olá, tudo bem? Tudo bem? Tenha vontade Olha isso, gente Que legal Se quiser ir nessa pista Pode ir até a região laranja E do lado direito A nossa noite Ah, tá ok Obrigado, hein? Obrigado Então, galera Se você quer viver essa experiência Gosta de andar de skate Venham aqui No Farol Santander Que tem uma pista muito massa Que legal Olha isso Fora a vista, né? Emo, vai se aventurar? Ah, não, não Posso não O joelho não deixa Caraca, que maneiro Então, galera Vou dar um 360 aqui com vocês Olha isso Maneiro A pista Dá pra se divertir Dá pra dar uns tombinhos Olha Olha que legal Olha ali Tem Tem Aqueles negócios Cone Olha aqui, gente Cone nosso Corrimão Tudo ali Tudo ali pra galera que gosta Viver essa experiência Do lado ali tem uma lojinha Vou mostrar um pouquinho ali pra vocês E depois a gente vai continuar nosso tour aqui pelo Farol Então, pessoal Vou mostrar um pouquinho aqui da lojinha pra vocês Aqui tem diversos itens aqui que você pode estar adquirindo como óculos Tem essas esculturas aqui, ó Muito bacana Feito de material reciclado Aqui são os tênis, ó Olha que massa Lá de cá tem umas garrafinhas Tem meia Tem quadros aqui Enfim Lado de cá, ó Tem mais itens aqui que vocês podem estar adquirindo Muito massa O que não podia faltar também são os skates, né? Tem até roupa aqui, né? Se você quiser Vários acessórios Enfim, uma loja completa Bom, se você gosta Aqui é o lugar pra você estar adquirindo coisas relacionadas aí ao skate E até o seu dia-a-dia mesmo Olha que bacana Então, galera Chegamos aqui na parte Onde era a antiga sala da presidência aqui Do Banco Banespa Que legal E aí você olha aqui, ó É um pouquinho da história aqui Do... Do prédio, né? Fala um pouquinho aqui De cada... Presidente Presidente, né? Do banco Muito bacana Cada presidente do banco Aqui, ó Fala um pouquinho Do Raul Raul dos presidentes Muito interessante Agora a gente vai continuar aqui Nossa caminhada Vamos ver aqui Aqui, ó Aqui também são outros presidentes Tem uma outra sala Com outros presidentes Olha que interessante Muito bacana Gostei muito do passeio aqui Obrigada Você realmente Viaja um pouquinho aí pela história Do Banespa Do Santander Enfim As pinturas são bem feitas São muito bem feitas Vamos continuar aqui Então, galera Esse espaço aqui É muito provavelmente Um espaço que acontecia De reuniões É... Tem um som aqui Explicando um pouquinho Da história Olha que legal Agora vou mandar Só mais um pouquinho aqui Que eu acho que é A última parte Falando um pouquinho aqui Da história Olha que lindo, gente Olhando para a cidade Nossa Eu queria um escritório desse aí Muito bonito Todo de madeira Tudo muito bem conservado É... É a história que a gente Está vendo aqui, né, gente? Muito bacana Agora eu vou andar um pouquinho aqui Para o lado de cá E aqui tem um outro Escritório também Mesmo estilo Com móveis de madeira Muito legal Aí agora a gente vai descer E... Ver o próximo andar aí Ver o que nos espera Então, galera Chegamos aqui no quarto andar E aqui tem mais uma amostra Aqui, ó Vic Muniz Entendeu? Está... É um trabalho presente Na coleção dos grandes museus internacionais De arte Aí aqui tem um pouco do painel Falando um pouquinho, né? E o lado de cá E o lado de cá São pinturas Muito bem feitas E... De forma ilustrativa Que fala um pouquinho aí da... Da história desse artista Aqui já é um painel Que fica em movimento, né? Provavelmente Mostrando algumas... Outras artes, né? Que ele produziu E é isso, galera Vamos continuar descendo Porque... Eu não sei se aqui é a nossa última parte Mas se não for A gente se despede lá embaixo É Então, galera Estamos aqui No terceiro andar Que dá pra ver o hall lá de baixo É Olha isso Olha que alto Olha que massa E aqui tem uma... Aqui, ó Vamos ver Ah, tem o lado de cá Como se era o banco mesmo antigamente Olha, meu Tem o teu dinheiro antigo, ó É Muito legal Olha, tinha balança Aqui, ó Tem um quadro aqui interativo Pra você Ficar... Ter acesso a mais informações Olha que maneiro Olha aqui Lá, pra contar? Eu acho que é Muito massa Tem um relógio aqui bonito Ali onde ficava... Chapéu Chapéu da... De funcionária Bengala É até uma bengala Ó, lado de cá Tem mais um espaço aqui Muito interessante Ai, máquina de escrever Muito bacana É... É uma visita ao passado, né? De como funcionava O banco Ó, aqui tem mais um espaço também Com um negócio sonoro aqui Olha que legal Tem umas moedinhas ali Bem interessantes Eu queria uma moeda dessas Né? Bonita, né? E aí saindo aqui, ó A gente tem Uma visão aqui da outra parte Do hall Olha É bem alto aqui, né? Caraca, tem esse lustre aqui Que eu nem me atrevo a Adivinhar O tamanho O valor disso, né? Não só sentimental Mas como um valor histórico Enfim, galera A gente vai Continuar andando aqui, ó É... Porque eu acho que ainda tem Mais um hall aqui Não sei se é o segundo É, tem mais um Ah, é por lá Ah, é por aqui? Tá E é isso Daqui a pouco eu volto E eu mostro mais um pedacinho aí Do que A gente vai ver aqui Então, galera Dizer pra vocês Que Estamos encerrando aqui O nosso passeio pelo Farol Santander Muito legal Eu achei assim Bem interessante, Namu Tanto pra adulto Quanto pra criança Principalmente também Pra criança É bem divertido E é isso A gente vai tentar Em um outro ponto turístico aqui E aí Se a gente chegar lá A gente traz aqui Todas as imagens E os detalhes pra vocês Uh Então, galera Finalmente chegamos aqui No bairro Liberdade É... Caraca, essa daqui É a loja da Hello Kitty Olha Alô Tado de gente Pessoal, tudo aqui Esperando Para poder entrar Na verdade É uma Cafeteria É... A gente tá seguindo aqui A pontezinha Muito famosa aqui Então, como vocês sabem O bairro Liberdade É um bairro Naturalmente É... Da cultura Japonesa Aqui você vai encontrar Diversas lojas Diversos bares Tu viu? Tem da Hello Kitty É... A culinária Japonesa Ela realmente Reina aqui Agora a gente chegou Aqui no ponto É... Central Que é onde fica Aqui a... A ponte O lugar tá bem Movimentado Hoje é Quinta-feira E é isso Daqui a pouco A gente volta Agora nós estamos Indo lá Pro Jardim Oriental Pessoal Adoro ativar uma foto Aqui Tá vendo? É... Agora a gente vai passar aqui Pra poder acessar ali O... A... O jardim Você vê que o comércio aqui Tá bem movimentado Eu vou dar uma voltinha aqui Passar aqui por trás Então galera Vamos acessar aqui o jardim agora Vem com a gente Nos acompanhando aí Tá bem cheio Bem movimentado E sumiu, mano Nossa É... Enfim É um espaço aqui Que realmente é um ponto turístico Aqui tem um laguinho Você pode jogar uma moedinha Se quiser A paz tá até fazendo ali A... A limpeza A gente vai Seguir andando aqui É um espaço que o pessoal usa pra Relaxar Ficar um pouquinho aqui Conversando Tem um mirantezinho aqui Tá vendo? E não dá pra ver muita coisa Porque... Tem muita árvore aqui E acho que é só até aqui mesmo, gente Tem muita coisa não, né? É tipo... É tipo... É só pra dizer que você veio aqui na... No jardim mesmo É bem curtinho e bem simples Então galera Seguimos aqui Rumo a... A praça ali Onde é que fica a feirinha Aqui como vocês podem ver Tem diversas galerias Que vende eletrônico Vende de tudo um pouco É... Pô, tem muita loja mesmo aqui, ó Fora que aqui, né, cara? É um ponto turístico Um ponto turístico visitado por... Praticamente todo mundo que vem A São Paulo A gente não comprou, né? Pra você falar nisso É, tem que comprar Tem que comprar A gente tá bem... A gente... Porque tudo que a gente tá tentando fazer Cara, muito acelerado Então assim... Ó, não sei se vocês conseguem ver ali, ó A feirinha tá ali É... Aqui tem uma confeitaria muito famosa Também, caraca E tá lotada Galera, o bagulho é... É doido O que eu mais vejo aqui é gente Não é à toa que nós estamos na... Maior... Capital do Brasil, né amor? É É... É gigante Gente, pra tudo que é lado Caraca, olha Então agora a gente tá aqui na feirinha Ah, amor Muita lojinha de... Muita, muito Aqui Você realmente tem Várias coisas aí da cultura japonesa Aqui tem um bradesco muito bacana Quer ver? Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Ali, ó Aqui, ó Olha que legal Ele fica bem no meio da praça aqui Em frente a feirinha E aí, como a gente tá aqui dia de semana O negócio é tenso Tá bem movimentado É... Tá fazendo agora 29 graus Vou dar um giro aqui pra vocês Aqui também É... Olha Cercados de prédios aqui Enfim Aqui também tem o metrô da Liberdade E é isso, galera A gente tá indo Rumo à padaria mais antiga do mundo Estamos passando aqui pela feirinha agora E daqui a pouco a gente volta Então, galera Conforme o permitido Acabamos de chegar aqui na padaria Santa Tereza Que fica em frente aqui à Catedral da Sé Depois eu vou filmar ali Pra mostrar pra vocês Considerada ou conhecida Como a padaria mais antiga De São Paulo e do Brasil É... Depois eu confirmo isso direitinho com vocês Agora a gente vai entrar aqui E ver se a gente come alguma coisinha aqui Pelo menos só pra conhecer um pouquinho do ambiente aqui Vambora Ó, já aperta aqui Cabe o seu numerozinho E aí, como toda boa padaria, né? Você vê que o ambiente aqui já é um ambiente Já final de tarde O pessoal já tá aqui lanchando Tomando um café Ó Várias opções aqui Tipos de pães, bolos Enfim É... Aqui também, ó Tem tortas, doces Sonhos Frios Então, assim... É... Vamos ver, né amor? Vamos dar uma olhada aqui no cardápio Ver o que tem pra comer aqui Eu tô afim de tomar um cafezinho, né? Puro Pra ficar no grau E é isso, galera Daqui a pouco a gente volta Então, galera Conforme eu havia avisado A padaria Santa Tereza Foi fundada em 1872 Ó E aí o ambiente aqui é esse Obrigada Pessoal chegando agora Pra tomar aquele cafezinho Você só vai gravar aqui junto com o cardápio? Obrigada A gente vai dar uma olhada aqui no cardápio Inclusive o meu cafezinho já até chegou E aí o cardápio é bem diversificado Não vai dar pra mostrar tudo Mas aqui você encontra Beirute Lanches tradicionais Sanduíches Acompanhamento para os lances Enfim, refeições Omeleques Tem de tudo aqui um pouco, galera A padaria tá Tá bem movimentada pra essa hora Eu vou rodar mais um pouquinho aqui Pra mostrar pra vocês Tem a parte aqui, ó Dos salgados Que são muito famosos Que legal Aqui fica a parte aqui dos Dos salgados Dos pães Bolos Aqui, ó Inclusive eles estão até Servindo de sopa Caldo, na verdade Aqui são os pães São os bolos Mais pães E aí é mais ou menos isso O mozão tá lá na outra ponta lá E agora eu vou voltar pra lá Pra gente tomar o nosso cafezinho Então, galera Estamos aqui aguardando Acabou de chegar o nosso pãozinho Aqui na chapa Obrigada Maravilhoso Aqui, deixa eu mostrar Pão na chapa Cafézinho Né? Indispensável E agora é provar, não Cuidado aí pra não cair, hein Vamos lá Delícia Maravilhoso Então, galera Como eu havia falado Além da padaria aqui Tem o restaurante A gente vai tá subindo lá Pra conhecer um pouquinho Mais no espaço O bacana É que, sabe Tem várias coisas antigas aqui Tem esse telefone aqui também, ó E aí eu só tô esperando Aqui o elevador chegar E, ó Legal que ele tá Com uma decoração Bem bacana Vou subir aqui Aí, ó Vou dar uma puladinha aqui Mas daqui a pouco ele vai Viu? Agora eu fui Aí aqui, galera O ambiente é praticamente esse daqui Tem um espaço bem amplo Como eu havia falado Não tem, é Não tem, é Não tem varanda não É só janela mesmo Então, aqui Você pode também pedir As mesmas coisas que Que foram pedidos lá No nosso caso A gente pediu um achocolatado Um café Aqui, amor Mostra aqui Espaço bem legal Bem conservado Aqui, ó Vários quadros Com fotos Bem antigas Ali no teto, ó Várias coisas legais Achei bem interessante Aqui tem uma janela Espelhada Muito bonita Aí fica o bar Onde é servido A comida O banheiro Acabei de mostrar pra vocês O mozão tá ali Fazendo umas filmagens E daqui a pouco A gente vai embora ali Pela escada Agora a gente vai voltar E vai voltar pela escada Pra Poder mostrar um pouquinho mais aqui Olha aquilo ali, amor Olha Como a antiga Uma foto tirada De frente pra Praça da Sé Aqui, ó Tem mais coisas legais Antigas Telefone Relógio Tem aquela Esqueci ali Como se fosse uma vitrola E aqui, ó Vários quadros Falando dos destaques Muito legal Muito interessante Aqui, amor Filma o teto Teto com rebaixamento Ali ao fundo É o banheiro E daqui a pouco A gente volta Porque A gente tem que ir no banheiro Então, galera Hora de descer Pra gente poder Encontrar os nossos amigos Eu vou dar um spoiler De como que ele fala Ele fala assim, ó Fala, meus queridos amigos Como estão vocês? Vocês estão vão, né? Então, quero ver quem é que... É muito sentido E a outra E a outra A barbarela É E o... Deu spoiler Ih... É... É muito legal Muito legal Adoro ela Os vídeos dela São sensacionais Muito legais Depois nós vamos colocar O arroba aqui, né? É isso, galera Agora é fazer O pagamento ali Que a gente consumiu E partir É isso, gente... É isso, gente... Obrigado.